A procura pela vacina bivalente contra a covid-19 ainda está em baixa, em governador Valadares, né? É, isso acende o alerta de preocupação das autoridades de saúde da cidade. Segundo o setor de imunização, as doses estão disponíveis em todas as salas de vacina. Aqui a reportagem. A vacina bivalente protege contra as variantes do coronavírus, incluindo a Omicron. Mas de acordo com a coordenadora do setor de imunização, Márcia Cordeiro, a procura pelas doses preocupa os órgãos de saúde de Valadares. Nós estamos preocupados porque a procura está sendo muito baixa, né? Ela está bem abaixo daquilo que gostaríamos que estivesse. E essa vacina, ela está liberada já para todas as pessoas de 60 anos acima, para todas as pessoas de 18 anos acima que têm doenças imunossupressoras, para todas as gestantes hipoérperas, independente da idade. E é muito importante que todos valorizem essa informação, essa orientação e procurem as unidades de saúde para receber essa vacina, porque são pessoas que têm maior risco de adoecer, maior risco de ter complicações, maior risco de ir a óbito. Mais de 26 mil vacinas chegaram a Valadares no mês passado. Outras doses serão enviadas conforme a demanda. Ações como divulgação nas unidades de saúde são intensificadas para aumentar a cobertura vacinal. Nós vamos continuar chamando, orientando, tentando conscientizar todos esses grupos, não só para a vacina bivalente, para a vacina monovalente também, que é a que nós estamos utilizando desde 2021. Temos muitas pessoas que não receberam a vacina da Covid ainda no nosso município, principalmente as crianças, os pais, eles não estão atendendo as nossas orientações. Quanto mais nova criança, menor está a adesão. A vacina contra a Covid-19, ela está liberada a partir de seis meses de idade. De acordo com o setor de imunização, as doses estão disponíveis em todas as salas de vacina. A orientação é que o público procure a unidade de saúde e se informe sobre o horário de atendimento. Aqui, por exemplo, na sala de vacina da Rua São João, o horário de atendimento é de 8 da manhã, às 4 e meia da tarde, de segunda a sexta-feira. A coordenadora ainda lembrou que a vacina Menigoncócica C também está disponível. Ela está liberada para todas as pessoas de 16 até 30 anos de idade, para todos os trabalhadores da saúde, independente da idade, e foi liberado recentemente para todos os trabalhadores da educação, independente da idade, quer dizer, trabalhadores das creches, do ensino fundamental, do ensino médio, das universidades, dos cursos técnicos e a procura por essa vacina está muito baixa. A vacina está liberada em todas as salas de vacina e basta comparecer, procurar saber o horário de funcionamento daquela sala e levar documento de identidade, levar o cartão de vacina para ser avaliado se há necessidade ou não da aplicação. Nada melhor que chegar lá no setor de saúde com o cartãozinho e falar dá uma olhada aí, estou vendo falar lá na reportagem, no balão geral, como é que é? Eu tenho que tomar isso aí ou não? Aí chega lá, a vacina, a pessoa não usufrui, aí fica aí dando sopa, por azar, assim que diz. Tchau.